Então, pessoal, o pão ficou bem legal, tá? Eu espero que vocês gostem também. Ele tem um gostinho, assim, de verde, né? Que é, acho que é a... Clorofila, acho que é o nome, né? Do negocinho que é verde. Que tem aquele gostinho, assim, tipo o gostinho que fica da couve. Mas bem leve, né? É um pão bem tranquilo pra comer. A Alice gostou bastante. O Heitor, pra variar, não quis comer, não gostou. O Heitor é bem complicado, gente. E é o que mais precisa, né? Mas, enfim. Queria dizer pra vocês. Quem não tem que ir pra rua, fica em casa. Quem tiver trabalhando na rua, se limpa quando chegar em casa. Não entre com a roupa da rua dentro de casa. Não entre com o calçado da rua dentro de casa. Se usar máscara descartável, joga fora. Não usa máscara de tecidos mais do que duas horas por dia. Porque ela não é feita pra ficar muito tempo. Se cuidem. Se tiver com algum sintoma de gripe, fica em casa. Melhor não passar pros outros do que ficar apostando que é só uma gripe. Certo? Comam bastante coisas que aumentem sua imunidade pra vocês não ficarem doentes. E é isso, gente. Vamos continuar aí, firme e forte. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vou pedir pra vocês, já no começo do vídeo, por favor, dá um curtir no vídeo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra você receber notificação. Me siga também lá nas outras redes sociais que eu tenho, que é o Instagram, né? O Instagram do canal de biscuit é o mesmo nome do canal. É arroba aprendendo com a avó. Agora, o Instagram que eu posto as plantas e as comidas é o aceito livros de presente, tá? Aceito livros de presente. O nome. Espero de coração que vocês gostem. Então, esse é o vídeo de hoje. Amanhã vai ter outro vídeo. Não sei do que ainda. Vou elaborar alguma coisa hoje pra gravar pra vocês. Tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Beijinho! Então, pessoal, aí tá minha hora pro nobes, tá? Eu vou colher agora umas folhas pra fazer o pão. Tá? Ó, gente, colhi um tanto de folhas. Acho que tem umas 20 folhas aí. Agora, eu vou lavar, tá? E vou deixar reservada, que depois a gente vai triturar. Se der uma madeira doitora. Depois a gente vai triturar no litificador, tá? Agora, eu vou fazer a parte da massa. Vou pesar. Vou pesar a farinha. E já mostro pra vocês aqui. Vou pesar não. Vou separar a farinha, o fermento, enfim. Daí, já volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, aqui, ó. Botei quatro medidas dessa, tá? De farinha. Eu sempre faço assim. Vocês vão adotar uma medida e vão usar ela, tá? Então, é quatro medidas de farinha. Coloquei duas colheres dessas de sopa de fermento desse aqui, ó. Desses fermentos instantâneos, biológicos instantâneos, em pó, né? Tá? Ele não é monopól, gente. É fermento biológico, tá? O marronzinho. Aí, coloquei uma colher dessas de sal e duas de açúcar. O meu açúcar que eu uso aqui, ó. É o demerara. Pode ser esse marronzinho, tá? Aí, aqui, o branco do sal. Embaixo, ó, o fermento. Ali é o fermento. Tá? Vou misturar os secos. Aí, depois que eu misturar esses secos aqui. A gente vai bater a hora pronópolis, que tá dentro do litificador. E pegar meia xícara de óleo. Óleo. O bom seria se vocês tivessem nata ou banha. Aí, vai de cada um, né? Mas, aí, é bem opcional mesmo. Cada um usa o que quer. Eu vou usar óleo, que é o que eu tenho. E é como a gente falou, né? A gente não precisa sair na quarentena aí pra buscar coisas. Vamos fazer com o que tiver em casa, tá? Então, peraí que eu já volto. Então, gente. Aqui, eu sempre coloco o ovo num potinho antes pra ver se ele tá podre, tá? Então, um ovinho e um pouco menos de meia xícara, um pouco menos de meia medida de azeite. Aí, agora, eu vou usar essa mesma xícara aqui. Vou botar ela cheia de água. Vou esquentar no microondas, porque tem que ser água morna. E vou bater a hora pronópolis. Ó, pessoal, bati bem, ó. Ficou bem verdinho. Agora, eu vou botar aqui. Tá? E agora, a gente vai mexer. E depois, a gente vai sovar, tá? Então, pessoal, já mexi bastante, tá? Agora, a gente vai começar a sovar. Então... O ideal, gente, é sovar por 20 minutos, tá? Então, eu vou botar aqui. Então, eu vou botar aqui. Então, eu vou botar aqui. E aí, eu vou botar aqui. só vai ficar uma massa bem homogênea, tá? ó, bem bonitinha vai ficar a massa e ela não gruda na mão, ó ela tá molinha, mas não gruda na mão, tá? aí a gente vai deixar ela aqui um pouquinho enquanto a gente arruma as formas e depois a gente vai fracionar e vai botar nas formas já pra crescer, tá? então, pessoal, aí eu já engraxei, né? passei óleo nessa forma forminha limpa, passei óleo agora a gente vai parcionar, né? essa massa, aí vamos cortar em três esse primeiro pedaço eu acabei cortando muito pequeno depois eu vou ajeitar pra ele ficar um pouquinho maior, tá? e daí a gente dá uma leve sovada e modela os pãezinhos no formato que a gente quer aí vai dobrando assim, ó vai sovando e vai fazendo um rolinho, ó aí só sovando assim e já fazendo o rolinho aí faz três rolinhos e coloca na forma aí essa forma aí depois que vocês colocarem os três pãozinhos a gente vai deixar crescer por 30 minutos esses pães aqui como está calor a gente vai deixar no fora assim do forno mesmo mas se quando vocês forem fazer se tiver muito frio vocês podem pré-aquecer o forno desligar e deixar o pão dentro crescendo porque o fermento ele ativa melhor no calor tá? aí de novo a gente sova faz o rolinho essa massa vocês podem substituir por outra coisa também a não ser o orapronobis vocês podem fazer com couve até com cenoura né? de repente até com beterraba mas eu acho que a beterraba não fica vermelha não fica rosa, hein? eu acho que a beterraba depois que assa ela vai ficar amarela eu acho esse daí a gente deu sorte porque realmente ficou verde né? depois que assou mas eu não achei que ia ficar verde eu achei que a cor ia se perder no cozimento ali no calor, né? a cor ia se perder mas não se perdeu ficou bem bonito esse pão ficou super macio, gente super macio tá? então aí está os pãezinhos agora é só deixar crescer depois assar também por 30 minutos então, pessoal o pãozinho já descansou por 30 minutos agora eu vou botar para assar ele cresceu bastante e vai crescer mais agora no forno tá? depois eu mostro para vocês como é que ele ficou assadinho e tem um mosquetinho chato aqui tá bom? daqui a pouco eu volto então, pessoal aí está o pãozinho pronto tá? eu passei aqui, ó na casquinha dele água e açúcar mistura um pouquinho de água com açúcar e passa para ficar essa cor bonita não não essa cor bonita mas esse aspecto mais bonito assim, parece invernizado, né? porque ele quando sai do forno ele está bem seco ele está tipo essa parte assim, ó está bem mais seco e daí ele fica mais assim, mais reluzente com água e com açúcar tá? não provei ainda eu vou provar aí daí depois se o vídeo for para o canal é porque ficou bom o pão se não for para o canal é porque não foi tá bom? esse aqui do meio eu vou dar para a minha mãe e esses dois a gente vai comer então, dá três pão bem grande, ó a medida que eu ensinei para vocês tá bom, gente? eu espero que vocês tenham gostado então, não se esqueça quem gostou do vídeo dá um curtir se inscreva no canal compartilhe me siga também lá no Instagram que é o mesmo nome do canal arroba aprendendo com a vã e o outro Instagram que eu posto outros tipos de coisa culinária e essas coisas eu aceito livros de presente, tá? muito obrigada pela companhia de vocês até o próximo vídeo beijinho tchau um... muah Obrigado.